Bora! Já pulou? É porque não ia pegar a área reta. Casa de baixo que não renderiza? É, casa de baixo. Sombra. A casa que não renderiza? Sombra. Cadê ela? WTF? Passei direto, véi. Eis que ele é burro. Ai, passei direto, meu. Meu Deus do céu, Berg. Nossa senhora. Tem cara aí? Tem 14? Não. Não, já ia me esconder. 12. Morre! Opa, aqui tá bom de luz, hein? Colete 2. Tá ótimo. Ah, tá ótimo. Silenciador. Opa! Que? Tá mó treta ali, fi. Vamos lá. Granado a gel. Ah, mano, quero arma, Crash. Tem arma, não. Cross o boa aqui, mochila 3 pra mim. Mochila 1 pra você. Nossa, Granado. Meu Deus do céu. Bola dar isso aí, cara. Capa 2 pra mim, tem capa 1 pra você ali. Fiquei full 1, mano. Fiquei full 1. Sério? Capa 2, você falou? Aham. Não, capa 1. Aonde? Capa 2 pra mim. Ah, mas não, já tô. Capa 2. Capa 1. Como sempre. Mano. Tinha cara brigando no celeiro e no casarão, mano. Quebrado. Vamo, vamo, vamo. Opa! Cara aqui dentro. Cara aqui dentro. Derbei um. Outro cara, outro cara. Tá aqui dentro. Acabei. Boa. Capa 2 pra você? Obrigado, Capa 2. Obrigado. Começou. Camiseta verde pra você? Ah, mano. Peguei bala de 12 errado aqui. Que tem pra mim? Que tem? Ai, ai. Como é bom, Lucia. Bom. Ah, vai se ferrar, cara. Bora, bote aqui? Bora. Fazer aquela invasão. Ah, vai se ferrar, cara. Opa. Calma aí. Vou jogar uma granada nessa invade, hein. Joga então. Ó. Aprende, Crash. Ó. Não tem nada. Não tem ninguém. Ai. Será que é o fijo, lembra? Tem cara aqui em cima. Derrubei. Puxa, puxa. Puxa. Puxa, Jim. Se eu morrer, eu morri. Matei. Ah, viado mesmo. Meu Deus, velho. Eu tinha derrubado os dois. Derrubou os dois. Caramba, que eles tem pra nós. Tô por dois? Tem mais cara, hein. Pra ela quebrar, tá meio suspeito. Tem mais cara na outra casa ali. Cuidado. Moleque, cuidado, rapaz. Isso que ele é muito papa kill. Opa, tem aquela aqui. Nas costas. Vai cair, vai cair. Vou cair lá. Derrubou? Derrubou. Olha o amigo dele vindo aí. Nossa, tô lagadation. Quase antes de ping. Nossa, tô lagadation, mano. Nossa, cara, não tinha nada. Por que eu vim? Nossa senhora. O cara precisa de um colete urgente. Tinha um dois aí em cima. O dois aonde? Em cima da central. Sério? Mas tá bom lá, hein? Ah, o dois... Tá lá, pô. Já peguei. Ah, você pegou, foi o que zoou agora? Foi, foi o dois. Olha, tá minha dataço agora. É porque ele tem pro briminho, né? Ah, tá aqui, ó. O dois aqui, ó. Aê. Mamon com açúcar. Ninguém aqui, velho. Tinha, tinha uma massa de cara aqui, mano. Coritão aqui em cima pra você. Ah, tá mentirando tudo. Tá mentirando. Opa, tem cara aqui mesmo. Matei. Ah, um cara só. Só uma pra ficar esperto, né? Tem outra. Caralho, eu matei ninguém. Eu tô tomando o cu. Eu matei ninguém também, só dois. Só sete. Como que você sabe? Eu tô contando, velho. Maldagem, mano. Tem kit pra mim? Tem kit? Tem não. Mete embala, mete embala. Ah, louco. Bora. Uh, quase que eu dei um tiro nesse cara, juro. Vai, quase sem papo meu kill. Meu Deus do céu, velho. Quase, foi quase. Oh, duzentos, novecentos de ping, mano. Ô, louco. Por isso que o cara não tá te derrubando ali. Vou começar a jogar lagado também, mano. Tinha nada também. Percebi que jogar lagado tá bom demais. Não consegue matar não, velho. Só morre por delay. Mas se você disputar com o cara, você ganha. Mano, eu tô muito lagado aí, Tions. Legs, letters de animals. Ah, mano. Para o ping, filha da mãe. Fica abaixo. Vai cair na internet. Ô, tá me tirando na quebrada. Vai cair na internet. Eu vou ficar até o final e vou matar mais vocês. Meu pai não fica goleando. Ih, goleando. Vamos drop. Já vou dar um berro aqui para parar de usar Netflix. Ah, quero... Quero... Quero Netflix. Vira, 4x, mano. Opa, tem kill aqui para mim. Ah. Sério mesmo? Aham. Que coisa louco, mano. Foi. Nossa. Você atirou, mano. Tá muito lagado. Você deu um tiro depois que mostrou você atirando. Nossa, colete 3. Ei, não tá pegando colete 3. Ah, mano. Lagou aqui para mim. Acho que é tranquilo que eu pego. Pegou sim, mano. Agora pegou. Pegar para a 4x. Tem mais 4x aí? Tem, mas duas. Tem a R? Tem muita. Ficar com esse iniciador? Nossa, é louco, truto. É. Você finaliza na... Vou tentar tirar. Vou colocar aqui um aí. Ah não, é coronha. Ô, lag. Ixi. Mano, meu jogo tá travando para caramba. Ping subiu. É, mano. Agora sim. Tá melhor. Continua assim o jogo. Bora, bora, bora. Cadê, perê. Cadê o carro, cadê o carro. 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 Pera aí que tá difícil. Bora! Meu ping tá alto, f*** a mãe. Mano, é o servidor, será? Ou é o meu internet? O meu tá 29. Será que sua internet ficou ruim? Pode ser também, às vezes. Que filha da mãe, mano, internet. Bora, bora. Mano, tô com a dor nas costas da p***, velho. Nossa. Acho que eu vou jogar só essa. Tem cara ali? Debaixo? Aqui, ó. É eu versus ele versus o lag. Tentei. Cara, o cara tá mais bagado. Cara, nas costas. 8, 8, 1, 8, 1. Um tiro sem mato. Ah, o desgraçado vai lá pro outro lado. Não, eu vou te falar. Eu vou te falar com você, velho. Não, não, não. Não é pra me dar uma partida, não. Sério, velho. Nem pra mim, não. Não, é que eu chego ali pra matar o cara, o cara sai da casa e vai pro outro lado. Mano, tem muito kit pra nós. Tô cheio. Eu acho que eu tô cheio, isso aí. Gente. Que munição. Eita pumba. Opa! Ah, é você, ô filho da mãe. Cadê o kit? Você pegou tudo? Tô com cara de kit zero. Bora. Caramba, essa partida tá top, hein? Tá, mas tem um. Ah, excelente. K3 pra você? Tá zoando. Quer dizer, capa 2. Ah, já tô. Tira. Opa! Você atirou? Foi, sem querer querendinho. Você foi o cara que atirou aí. Opa, vamos safe, vamos safe. Vamos lá, vamos que vamos. Mano! O que? O que aconteceu? Mano, meu ping tá horrível. Vamos começar a jogar lagado sempre. Olha que sorte na lagado, mano. Tá foda, velho. Olha isso. 400 de ping. Eu vou ficar quieto até o final pra... 400? 500 agora? 400? Caralho! 51. 51. Bora no drop, então. Tem cara? Tá zoando. Zoera. Tinha um pique. Viriu o airboostinho. Pegaram já. Sem remédio aí? Tá, deixa eu ter remédio pra mim. Caraca, que dor nas costas, velho. Sério. Tem até dor de cabeça já, mano. Vamos lá, louco. Vamos que vamos. O que? Vamos que vamos. Tem cara na fábrica. De novo. Em cima da fábrica, dois. Brincadeira, né? Isso assim, ping. Fica desse jeito. Meu Deus. Seis caras vivos, velho. Nossa, ainda. Ainda. Só? Ó, drone. Vai, drone. Ajuda nós, drone. Quem? Poshnok ou fábrica? Acho que é o mesmo Poshnok. Poshnok? É. Você é doido, velho. Cadê os carros? Não tem carro aqui, não. Não. Carro destruído. Caraca, matei um, velho. Eu matei só sete. Sosanera, matou nove. Ah, caramba. Caralho, tá... Opa, tem dois caras lá. Atrás, tá vindo aqui. Foi sentido drop aqui no XM. Ó, tá vindo, tá se separando. Ó lá, ó lá, ó lá. Cadê? Ah, velho. Derrubou mesmo ou tá zoando? Aham. Boa. Nossa senhora. Caramba. Mano, que dói nas costas, velho. Eu também fico às vezes nessa cadeira, sabia? Porque você não fica encostado nela, tá ligado? Mas dessa vez é a primeira vez que acontece comigo mesmo. Nossa. Sabe o que é isso? Oi. Dura nas costas. Não, eu não tenho dói nas costas não, mano. Primeira vez. Sabe o que é isso? É a idade? É. Fica quieto. Você é igual aqueles monges. Você aceita aqueles banquinhos de madeira, desgraçado. Agora que você comprou uma cadeira decente. vai pessoal. Ixi, Maria. Mano, não tem ninguém, Drone. Depois eu tomo, meu Deus. Você virou médico agora? Enfermeira? não, depois eu tomo sai, porque eu tô controlado, tu vai morrer sai, cara, depois eu tomo essa porra para tomando nem xaropinho tô metida xaropinho xaropinho xai picão, cadê, cadê o o drone não tem aí não olha, isso é uma moita, olha como que isso é uma moita olha esse cara, hein, vice é, tá difícil achou? o xixi tá me correndo não, nada, tô aqui do outro lado mano, se tiver cara aqui, certeza que vai ter dois porque é duo sabe? sério? exatamente você quer um squad? não tô vendo ninguém ainda, tá mais vazio aqui não sei o que cadê, cadê, cadê pode aparecer os caras já opa opa ah, tem que ficar lá em cima vai lá assistir, sentido 30 não, vocês tão gravando não, vocês tão gravando ah, mão tirei muito dano dele vou ter lá em cima deixa eu salvar foi mais um é não, era um duo é o último, é o último, hein é o último, hein facão? é zoeiro ah, é sorte eu não vou no facão, que trauma não, mas agora é facão, pô o cara tava com a panela é mata a panela é difícil matar o cara te deu um HS cagada né, caramba tava com grossa, né mano não percebi isso não eu fingi que sou uma moita aqui, mano ele tá por aí, gente certeza que vai tá por aí não, deve estar na safe não, tá por aí montanha, onde você matou aquele cara lá? último aí? ele vai na montanha, tava solo montanha não, lá no sentido do mar meu Deus, não sobe ah, mas esse barulho tá muito eu me enchi, esse saco não tá aí? não mano, se ele for eliminado, eu vou ficar por outro lado por outro lado? acabou lá ai, eu já vi, não achei? ah, meu Deus quase ah, bom ele foi pro seu lado daдо da vida ele foi ele foi Transcrição e Legendas Pedro Negri